Vamos lá, galera. Correção da lição de casa é caderno, tá bom? Dos adjetivos. Então, número um, identifique o adjetivo das frases abaixo. A, acho que estou em um lugar abandonado. Então, você vai sublinhar a palavra abandonado, que esse sim é o adjetivo. Ele tá acompanhando o substantivo lugar. Então, a função do adjetivo é sempre acompanhar o substantivo pra poder qualificá-lo, tá? Pra dar uma qualidade ou um estado. Na questão B, temos lá. A garota usou todos os sentidos para descobrir que estava angustiado porque estava em um quarto mofado. Na realidade, eu tenho dois. Eu tenho angustiada, que tá se referindo a garota. Então, garota é o substantivo. Angustiada é o adjetivo. Então, o adjetivo que ele tá pedindo lá no enunciado, você vai sublinhar. Angustiada. Quando eu falo quarto mofado, quarto é o substantivo mofado. Então, é o adjetivo, é o mofado que eu vou sublinhar. Ele tá qualificando esse quarto, tá dando uma característica, que é ser mofado. C, sentiu que estava dormindo sobre algo áspero e enrugado. Neste caso, eu também tenho dois adjetivos. Ele tá sendo dividido pelo E, tá? Que é um conectivo. Duas coisas. Áspero e enrugado são adjetivos. Estão qualificando esse lugar. Então, o que está sendo dormido, né? A superfície, então, ela é áspera e enrugada. Então, o que eu faço? Áspero e enrugado, sublinho. Próximo, D. Ficou abandonado em algum lugar numa superfície plana. Também eu tenho dois adjetivos. Abandonado, que está se referindo ao lugar. Então, abandonado, sublinha, que é o adjetivo. Quando eu tenho numa superfície plana, plana, eu também sublinho, que é o adjetivo. Ele tá acompanhando o quê? O substantivo, que é a superfície. Então, esse plana tá qualificando, tá dando uma característica à superfície. Que característica é essa? De ser plana, reta, tá bom?